O que é o show da Luna? O que é o show da Luna? Ainda não, Júpiter. O galo ainda nem cantou. Tá bom, Júpiter. Agora vamos levantar. Bom dia, seu dorminhoco. O galo despertador já cantou. Vamos lá, pessoal. A gente tem que tomar café da manhã e cuidar das galinhas. Bom dia, galinha. Olha, elas estão felizes em ver a gente. Meninos, vocês alimentam as galinhas e eu vou pegar a água. Vem cá. Tchí, 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 tchí. Mas que estranho. Por que os galos estão cantando? O sol já nasceu faz tempo. É mesmo. Senhor galo, você está atrasado. A gente já acordou. Linda, que muita burra! Oi, crianças! Os livros da Bárbara começaram a florescer Eu vou até lá pra dar uma olhada Tá bem, vovó! Tchau, vovó! Que legal! Eu volto para o almoço Ô Luna, será que o Sr. Galo tá quebrado? Por que ele não parou de cantar até agora? Hum, eu não sei Eu achava que os galos cantavam quando o sol nasce É, pra acordar a gente Mas, talvez eles cantem por outros motivos Hum, por que será que os galos cantam? O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Mas ele não para de cantar É, tipo... Cocoricocó Cocoricocó Hum, será que tem alguma coisa que tá confundindo eles? E eles pensam que o sol tá nascendo? Meninos, hora do experimento! É! Agora vamos tentar ligar a lanterna Talvez ele cante pensando que é o sol Hum, nada Cláudio, tenta apontar a luz pra ele Ele cantou Hum, curioso Minha vez Eu vou mostrar esse desenho pra ele pensar que é o sol de verdade E aí ele vai cantar Ok, Júpiter Pode mostrar Tá funcionando Hum, talvez Será que... Hum, ou talvez só tenha cantado porque a gente irritou ele Primeiro com a lanterna Depois com o desenho Já sei! Vamos fazer de conta Que o dia tava nascendo E que a gente também era galo Cocoricocó Cocoricocó Somos galos Somos galos Então ele canta ao nascer do sol É, e ele acorda todas as galinhas Mas por que vocês cantaram também? Eu não sei Não tenho ideia Por que você cantou o Júpiter? Ué, eu cantei porque eu vi todo mundo cantando E porque é legal E porque é legal É, eu também Hum, eu também Oi, galo E aí? Eu queria saber Por que você tava cantando? Eu? Ah, bem Porque... Porque ele tava cantando Então, daí todo mundo cantou E eu cantei também Mas por que será que ele cantou? Será que é porque tava na hora de acordar? É porque... Ah, na verdade eu nem sei por quê Porque a gente não vai lá perguntar pra ele Me desculpem, meus jovens Vocês me assustaram Me desculpe, senhor galo Eu sou a Luna Eu sou o Cláudio E eu sou o Júpiter Prazer em conhecê-los Bem-vindos ao meu galinheiro Esse é seu galinheiro? É, isso mesmo Minhas fãs Meus jovens galos em treinamento Então, quer dizer que você é o rei das galinhas É isso aí Sou o galo-rei Você é o galo-rei? Que legal Então a gente tava certo Os outros galos cantaram porque o galo-rei cantou Aham Todos os meus galos esperam eu cantar primeiro Essa é a melhor experiência de todas Mas, senhor galo Mas, senhor galo, por que você canta? Ei, oh, isso é o que os galos fazem De manhã cedo, eu sei a hora de cantar Porque eu consigo sentir quando o sol vai nascer E por outras coisas eu também canto Incrível Oh, 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 cocoricó Cocoricó Cocoricó, cocoricó 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 Cantar é o que nós hacemos pra fazer Cocoricó, cocoricó Cantar é mesmo nosso maior prazer Cocoricó, cocoricó Nos galos muito cedo Vamos acordar É o nosso relógio interno Que nos faz despertar Cocoricó, cocoricó Acordando as galinhas, os galos E até só te ar Cocoricó, cocoricó Às vezes alguma coisa, um barulho alto pode nos assustar E eu logo salto um cocoricó Cocoricó, cocoricó Pra defender as galinhas debaixo do meu teto Cocoricó, cocoricó Cocoricó É por isso que vocês cantavam tantas vezes Vocês estavam assustados Isso mesmo, minha jovem Que nem aquela hora que eu derrubei o pote com o meu rabo E fez aquele baita barulhão Pá E também quando a vovó tocou o sininho da bicicleta É difícil sempre estar atento para proteger o meu galinheiro Cocoricó 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 Uh, acho que a gente deve estar incomodando o Sr. Galo Talvez seja melhor a gente voltar pra casa Ah, mas eu gostei muito de brincar de galo Tudo bem, Júpiter A gente ainda vai brincar muito de ser galo Vamos fazer um show incrível sobre galos Pra vovó E pro vovô Cocoricó Muito bem, meninos Muito bem Vocês sabiam que os galos não cantam só quando o sol nasce? É, eles também cantam quando ficam assustados E quando os outros galos cantam também Ha, ha Cocoricó 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 Cantar é o que nós temos pra fazer Cocoricó Cocoricó Cantar é mesmo o nosso maior prazer Cocoricó Cocoricó Os galos muito cedo vamos acordar É o nosso relógio interno Que nos faz despertar Cocoricó Cocoricó Acordando as galinhas e os galos E até soltear Cocoricó Cocoricó As vezes alguma coisa Um barulho alto pode nos assustar E eu logo solto Um Cocoricó 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 Para defender as galinhas Debaixo do meu teto Cocoricó 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 Excelente esse show Excelente O melhor show de todos Adorei o Cocoricó Por que os dentes de leão se desmancham no ar? E pra onde vão esses pedacinhos? Ah, são tantas perguntas! Esse é o show da Luna 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 Luna